E aí, Mito, você me conhece o canal da Família Bebeiro? O canal da Família Bebeiro é onde todos nós aparecemos na vida real. Lá a gente faz cinco horas. Estamos fazendo brincadeiras, a gente viaja, tem um monte de coisa. A gente até fez um boyfriend de massinha de modelar, Lara. Vamos lá ver. Nós fizemos. Opa! A gente mostra o pão de queijo. Você pode ver o pão de queijo. O Rafinha que tá ali sentado jogando agora. A família toda. Toda a família você vê lá. A gente faz desafios, brincadeiras. Opa! Só um pouquinho. Aê! É isso que você vai ver lá. Toda a família reunida. Pra chegar no canal da Família Bebeiro é super simples. Só clicar no primeiro vídeo que tá aí embaixo na descrição. E você já vai pra lá. Né, Rafinha? Pede lá, Rafinha. Faz cara de fofinho. Faz cara de fofinho pra galera. E vou mostrar pra você também essa carinha. Cara de fofinho. Esperamos vocês no canal da Família Bebeiro. Beleza? Clique no link bem pra cá. Eu sou o Dudu e eu cheguei. Vou botar fora daqui. Oi, eu sou o Sans Acrobacias. Observem. Olhem o que eu consigo fazer com minhas pernas. Eu sou o Sans Acrobata. Sabem o que dão todas essas minhas energias pra mim fazer todas essas acrobacias? O macarão do meu irmão Paparros. Mesmo que não seja tão bom, né, galera? Eu também faço super acrobacias. Olha pras minhas pernas. Olá, Sans. Let's go to the Friday night in front of the night. E o mod que nós temos hoje é o mod do... Irmão do Papai... Irmão do céu. Pessoal, neném. Eu, o grande Papairo, irei te capturar. Vocês duas. Capturador Papairos. Olha que grande lá atrás. Eu tinha que subir em cima da minha caixa. Eu finalmente... Da olha do Papairo. Finalmente conseguirá entrar no... Lá, lá... No, 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 no... Cantar? Você quer cantar? Depois dessa música eu irei te capturar. Fique esperto, mano. Eu, o grande Papairo. Eu, o grande Papairo. Eu sou bem em tudo. Incluindo o cantar. E você assista e aprenda. Yeah! Eu sou bem em tudo Eu sou bem em tudo Eu sou bem em tudo Muito bom, meu amigo Tá difícil falar uma musiquinha, hein? Ah, não tá tanto, não Terminamos de boa, né? Quick e completo Boa, time Eu fiz exato 159 zits Próximo Agora nós vamos para o mod do Barbarian O boy Do Castel Cachas Castel Cachas Castel Cachas 3, 2, 1, 2 Olha o tamanho do bicho, gente Ele é gigante E os bichinhos pequenininhos lá estão inchando e desinchando O bicho ocupa a tela inteira Olha isso E aí E aí E aí E aí O bicho tá ficando doido, Lando. Olha o puzóio dele saltando pra fora da cabeça. O bicho vai dar piripaque, galera. Não, tá dando piripaque. Que? Que que foi isso? O bicho apareceu. Você acha que isso acontece toda vez que eu erro? Você só errou uma vez, só apareceu uma vez. Erra mais uma pra ver. Tá. Eles aparecem quando você erra. Ah! Esse bicho vai ter um piripaque, galera. Ele tá muito doido. Agora vai pro próximo boss. Boss, 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 boss. Mano... Super boss. Eu conheço esse boss. Você conhece? Eu conheço. É o amigo do Tric. Ele é muito sinistro. O boss supremo. Boa sorte, Dudu. Que você possa vencer esse boss. E aí? unsuscríbete. Um... E aí? 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 o que é massa muito legal gostei gostei dos três e aí galera de quais vocês gostaram mais qual vocês gostaram mais e não esquece de deixar o like no vídeo é muito importante em deixa o like que vocês vão ajudar demais né você tá comendo a orelha do biano deixe o biano em paz isso mesmo gente tchau tchau fica com deus e até o próximo vídeo galera